Manifestantes pró-democracia estão sitiados no campus da Universidade Politécnica de Hong Kong e hoje os confrontos com a polícia deixaram mais de 100 feridos. Guarda-chuvas nas mãos e uma rota de fuga na cabeça, mas no caminho havia bombas de gás lacrimogêneo. A polícia cercou todas as saídas da Universidade Politécnica de Hong Kong, o último palco dos protestos contra a influência chinesa no território semiautônomo. Quem sai é preso, quem tenta escapar é reprimido com gás, canhões de água e tiros. Do outro lado, os estudantes passaram a usar flechas e coquetéis Molotov, como o que incendiou esse carro da polícia. O uso de máscaras em protestos, que estava banido pelo governo de Hong Kong, voltou a ser permitido hoje por decisão da justiça, que considerou a proibição inconstitucional. Dos seis meses de manifestações pró-democracia, os últimos dias foram os mais violentos em Hong Kong. E quanto mais sério fica esse quadro, mais justificativas a China tem para uma ação ainda mais forte no território. Por enquanto, os chineses não agem diretamente, mas apoiam a administração e a polícia do território e defendem, nas palavras do porta-voz do governo, punição severa a criminosos violentos. Assim como as ações da polícia e dos manifestantes, a retórica do governo da China também ficou mais radical. Vários países ocidentais condenam a repressão, mas Pequim deixa claro que este é assunto no qual o restante do mundo não tem que se meter. Desde que foi devolvido pelos britânicos ao governo chinês 22 anos atrás, Hong Kong tem leis diferentes do restante da China, que garantem, por exemplo, o direito a protestos. O que muitos se perguntam agora é até quando os chineses vão respeitar o acordo que fizeram.